Os caminhões com 240 toneladas de mantimentos para os civis que vivem em território rebelde chegaram ao destino final. O local fica na região de Lugansk. A carga vai ser entregue à população por voluntários da Cruz Vermelha. Outro comboio humanitário formado por caminhões que vieram de Moscou também está perto da região controlada por separatistas. Agentes alfandegários estão prontos para inspecionar os veículos, que estão a 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Assim como vários países ocidentais, Kiev suspeita que o comboio russo possa conter algum tipo de ajuda para os rebeldes. O governo propôs que a Cruz Vermelha faça a distribuição dos mantimentos depois da inspeção da carga na fronteira.